Vamos também a previsão do tempo, porque daqui a pouco vamos tentar atender o pedido de um telespectador por e-mail que quer ver a prisão de Cardini. Cardini vai rasgar dinheiro e a Polícia Federal, Banco Central, está de olho, porque é crime rasgar dinheiro. O dinheiro não é seu, o dinheiro é um meio circulante de riquezas, você não é dono do dinheiro. Então você não pode rasgar nem queimar. E Cardini vai rasgar e se não recompor, será preso. Mas antes disto, vamos à previsão do tempo, porque as coisas podem pretear para Cardini. Previsão do tempo, eu quero ver. Subiu para 18 números de municípios em estado de emergência no Rio Grande do Sul. Apesar da baixa no nível do Rio Uruguai, mais de 2 mil pessoas permanecem desalojadas em Uruguaiana, São Borja e Itaqui. E as transportadoras de carga da região também estão sendo prejudicadas com a cheia. Em média, deixam de movimentar 1 milhão de reais em cargas por dia. O porto de Itaqui foi inundado pela água e está fechado desde quarta-feira. O sábado começa com poucas nuvens sobre todo o estado. O sol predomina, mas ao longo do dia aumentam as áreas de instabilidade em direção ao nordeste e norte, provocando pancadas de chuva. O dia começa com temperaturas mais amenas, mas o calor deve aumentar. Em Santa Maria, a máxima é de 29 graus. Em Marques de Souza, faz 27. Na capital, a previsão é de pancadas de chuva fracas no fim do domingo e faz calor. A máxima chega aos 30 graus. Aê! Aqui está o dinheiro. Estamos quase no final do programa, tem a banda Nexus ainda, mas Cardini, você escolha uma dessas notas aqui. Qualquer, você escolhe. Qualquer nota, não. Qualquer uma. Presidente, Sérgio, por favor, escolha uma nota qualquer aí para dar para Cardini rasgar. Esta. Cardini, se você prejudicar ou fizer qualquer coisa com esta nota... Observe os três últimos algarismos para ter certeza que não tem troca. Tá, é 9, 4, tá aí. Esse é o número. Vamos ver o que fará Cardini. Você não pode, atenção, se você fizer qualquer coisa com esta nota e você não recompor, você vai preso. Atenção. Com close, com close. Furou? O que é isso? Olha aí. É. Não rasgou, mas furou. Você não pode fazer isso em público. Você não pode furar uma nota de 50 reais. Você irá preso. Deixa eu ver a nota. Ainda não. Ainda não. Aqui. Vamos fazer mais, então. Não, ele rasgou aí já. Não, vamos... Hoje ele vai esnobar. Furou. Vamos fazer agora, vamos tentar agora. Close, close. Close, close. O que fará Cardini? O que é isso? Esta é nova, hein? Esta eu não conheço. Close. Close, close, close. Olha ali. Olha só. Ah, 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 ah. Não foi preso desta vez, mas ele ainda vai preso. Ainda vai. Um dia ele vai. Não sei quando, mas Cardini irá preso de qualquer maneira. Eu vou agora para o outro lado.